E uma das músicas, cara, você tem muitas músicas boas, eu tenho mais pra falar, a gente vai falar faixa a faixa desse álbum mais pro final da live, mas existe justamente um dueto entre o Vitor Emeca e o Yuri Sanson, que é uma participação especial. Então é muito louco, porque esse é o primeiro álbum sem o Yuri, e é uma ótima forma de mostrar que dá pra fazer essa ruptura de uma maneira madura e amigável, que nós temos o vocalista e o ex-vocalista dividindo vocais em uma mesma faixa, cara. E o resultado ficou espetacular, é uma das minhas favoritas desse álbum. Muito massa, e também tem, além desse mesmo som, tem também o Diegão, primeiro que é a guitarra do híbrido, Diego Casper, e o Renatão, Renato Osório. Então tem só o dos quatro, né, cara? A ordem é o Bruno, o Renato, o Diego e eu. Então justamente porque a letra dessa música tem tudo a ver com esse lance dessa união aí, né, cara? E até outro dia participando de um outro podcast, o cara me perguntou assim, cara, sobre esse lance aí de ter os desses integrantes, isso aí foi pra repente pra sanar alguma treta e tal, só que era um podcast, né, tava eu e Meca, e não tinha vídeo que a gente tá ficando aqui, né? E eu falei, cara, olha pra minha cara, tá ligado? Tipo, beira que a galera não pode ver minha cara, sabe? Mas como é que foi esse convite, cara? Convite pegou, peguei meu celular, peguei aí, meu, como é que tá pra cada um deles, Renato, Diego e Yuri, bateu um papo, blá, 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 e cara, só tem uma coisa pra te perguntar aí, cara, pô, meu, tá fazendo um som assim e tal, e aí a gente tá afim que, pô, cara, tu divida os vocais com a Meca no som, no caso do Yuri, Renato, Diego e o Tomimbá, cara, vai ser, vão ter quatro solos na música, cara, a gente gostaria da participação de vocês, né, cara? E todos, cara, acharam do caralho, aceitaram na hora. Então é isso, cara, tu imagina, né, cara, quanto tempo, cara, tu passou numa banda, saca, ali, cara, lado a lado, batalhando, lutando, dividindo sonhos, sonhos perrengues, momentos de glória também, né, cara, se for olhar pra cada momento, né, cara, da história do Iber, né, cara, tu pega aquela porra, né, cara, o Marco, né, que, pô, a gente fez o show do Metálico, o último show dele, né, o Marco Panini, que formou a banda comigo, o último show dele foi o show do Metálico, eu, o Marco, o Diego, o Yuri e o Dudu, né, cara, então, cara, aquele momento é histórico e é dessa formação, entendeu? A formação seguinte gravou o Blinded by Tóquio, com o B1 do baixo, entende? Pô, o Renatão depois chegou, cara, teve o Alto Parque, teve mais duas turnês no Japão, cara, Rock and Hill, cara, então, bicho, é uma coisa muito forte, muito foda e eu acho que é muita imaturidade, cara, é muita imaturidade, é muita coisa mal resolvida na infância, cara, falando sério mesmo, né, cara, mal resolvida na infância, cara, chega uma hora que as pessoas precisam separar, assim, independente do motivo, só que agora tu vai prejudicar quem tava contigo, cara, batalhando pelo teu sonho e se torna a realidade, se o sonho daquela pessoa não é mais o mesmo sonho que o teu, cara, tu também tem que respeitar isso, cara, entende? E eu acho que ter todo mundo junto, cara, mesmo pra quem é ex-membro, cara, eu imagino, né, cara, que Deus tem uma sensação massa de tudo, o cara é amigo de verdade, puta, meu, que é fuder que a banda tá continuando, tá lançando um trampo foda, não tá lançando qualquer álbum, os caras continuam fazendo shows massa pra caralho, e eu também fico muito feliz, né, cara, o Yuri hoje, tem a banda dele também, a All About You, né, cara, a banda dele, que ela toca no 30s também, cara, tem outra puta banda, cara, o Renatão também tá com a Atomic Elephant, sabe, então, o Dudu tá bem nos anjos lá, cara, em vários projetos, tocando com o Calil lá e tal, então, cara, eu também fico muito feliz, cara, jurar pros meus amigos sendo bem-sucedidos, né, cara, com o que eles escolheram, eu ficaria triste, entendeu, se eu olhasse pros caras, puta, cara, bah, não vingou o que eles queriam, cara, que bom que você tá vingando, entendeu, que bom que isso tá acontecendo, cara, então, eu acho que, realmente, cara, é um ego tão inflado pra tu achar que, sei lá, cara, quando as pessoas não estão mais juntas, entende, dentro da mesma banda, tu precisa destruir o que foi feito, não, cara, o que foi feito, já foi feito, e deixa onde tá, e daqui pra frente, eu acho que tu mantém uma postura legal, é ótimo, pô, o show do opinião, né, cara, o primeiro show do Híbrida, né, dessa volta, tinha o Pântano baixo, naquela época, depois entrou o Thiago Baumgartner, nosso novo baixista, o Marco tava lá, o Diego tava lá, o Renato tava lá, o Benhur tava lá, os outros não estavam, porque eles estavam no Brasil, além de curtirem o show, cara, acabou o show, eles estavam junto com a gente, eles estavam com a gente, como se fosse parte da banda, cara, todo mundo junto, nova formação, antiga formação, outras formações mais antigas, acabou que saiu junto pra jantar, pra tomar ceva e a noite adentro, então, isso, cara, dá pra chamar de família, agora, reunião, cara, de negócios, cara, não chama de família, porque daí é uma coisa completamente diferente pra mim, cara.